Chegou aquela hora que a gente ama no programa, que é a hora da Kiara Concept. Eu estou aqui com a Cíntia. Vocês viram que no início do programa eu estava com uma jardineira maravilhosa, não é Cíntia? Divina! Não, tu não sabe o sucesso que fez aquela jardineira. Eu imagino, porque todo mundo veio me perguntar. E Cíntia, eu vou te dizer assim, não tirei mais. Ela é confortável. Porque ela vai com uma camisa de seda bacana. Com uma camiseta. Ela vai com uma camiseta, com um tênis, com um salto. Não, é super versátil e tu fica confortável. Hoje, por exemplo, eu estou com uma ponta cura, estou de tênis. Ela vai ter que levantar, gente. Olhem que roupa dessa mulher, olha. Vamos mostrar então. Essa blusinha aqui, eu trouxe em outra cor. Se não é caminho de neon, nem tem. Ai, não, né, o neon, né, gente? Quem é que não quer o neonzinho, né? Pois é, mas é difícil a gente ver em couro, não é? E é uma coisa diferente. É. Eu gosto do look no matromático. É que eu acho que as pessoas não têm essa ousadia, sabe? Ai, mas a vida é tão cursa que a gente tem que usar. Também acho. Bota essa blusinha, por exemplo. Essa blusinha tem zíper atrás. A gente tem outra cor. Não, ela tá linda. Vamos pegá-la aqui. Pode ser usada com jeans, por exemplo. Olha aqui, gente. Outra peça de couro. Não, e o bacana é que ela pode ser usada até como uma jaquetinha. Exatamente. Ó, essa aqui é igual, tá? Ela pode ser usada como uma jaquetinha curta, não é, Cintia? Sim, essa é a proposta. Olha que linda. Duas em um. Então aqui, ó, pra quem gosta de uma coisa diferente e uma básica. Não, super legal. Vamos mostrar essa aqui, já que a gente falou na jardineira. Então assim, ó, quem quiser ela longa, igual a minha, tem. Pode fazer na cor que quiser, não é, Cintia? Não, também no tamanho que quiser também. Tem algumas à pronta entrega e tem a versão curtinha. Olha aqui. Olha que graça. Ela é muito linda. Ela é muito bonitinha. Olha que linda, agora pro verão. Não, uma graça. Bota uma regatinha por baixo, uma camisetinha branca. Uma rasteirinha e deu, né? Tá pronta pra qualquer lugar. Agora me digam o que é esta camisa, uma camisa jaqueta. Eu chamo ela, isso, de mil e uma utilidades. Olha se ela não é maravilhosa. Ela é linda, gente. E essa aqui também pode ser em... Nós temos em pronta entrega preta, areia, verde. Ela é com botão forrado. Olha aqui o cardal do couro por dentro, ó. Olha aqui, gente. Olha que diferente. Simplesmente apaixonada por esse vestido. Não, é o tipo do vestido, assim, chique, né? Que a gente tá super vendida. Clássico, básico e moderno. Mas que ele vai também com tênis. Sim, eu tô numa fase do tênis, gente. Porque a gente também quer conforto e o tênis entrou na nossa vida, assim, de um jeito... Que não sai. Que não sai. E também com aquela sandália super sofisticada. Aham, pra noite e pro dia. Não, imagina com a sandália rosa chiclete. E esse modelo a gente faz, ele também mandou cromático. Ele tá incrível. Daí a Cíntia trouxe uns basiquinhos pra gente ver que são aquelas básicas que a gente é obrigada a ter. Não é? Olha aqui essa blusinha com essa saia lápis, por exemplo. Olha que bonitinha. Uma graça. Olha aqui, ó. E daí, tu quer tá mais friozinho, que não é o caso agora, graças a Deus, bota uma camisa por baixo, mais social. Ou esta. Ai, essa é com manga 3 quartos. E ela é com elanca atrás. Que tem a mobilidade pra quem não gosta de se sentir. Eu já gosto de todas. Apesar de que tu não te sente afetada, né? Não. E o que dizer dessa saia aqui? Maravilhosa. Maravilhosa. E pra finalizar hoje, nada mais, nada menos do que uma blusa ombro a ombro vermelha. Não. Isso aqui é um luxo, né? E o bom, Carmen, a gente pode falar que muita gente não conhece ainda a nossa marca, é que nossos fechos são todos personalizados. Aqui tá escrito que área. Então, eles são todos com a nossa marca. Não, e o bom também da gente falar, Cintia, é que as pessoas gostam muito de saber em relação a preços. E eu que ando muito por aí, a gente sabe de outras marcas que são do mesmo padrão das da Cintia e que são infinitamente mais caras, não é, Cintia? É, o nosso preço é justo. É direto de fábrica. Exatamente. Não é? Porque a gente tem fabricação própria. Claro. Então, é bem acessível a todo mundo. Tem como trabalhar um preço justo, não é? E quando tu te acostuma a usar uma peça, tá, Kiara? Não lada mais. Tu quer todo o teu negócio. Gente, a Cintia tem um ateliê maravilhoso ali na Zona Sul, tá? Mas ela também pode mandar as peças. Você olha pelo Insta. Siga nas marcas, redes sociais. Hoje em dia é muito fácil a gente comprar, não é, Cintia? Muito fácil. É só olhar ali, ó, um clique, ó. E eu vou mostrar pra vocês a minha calça lançamento Pantacur, que é um pouquinho mais comprida, com esse detalhe. Olha aqui, olha que calça linda, gente. Dos botões, que esse aqui é o mesmo que tem a proposta dessa camisa. Sim. Que é da mesma família, né? Então é uma proposta que a gente tem em todas as cores, né? Adorei. E é um modelinho novo saindo do forno pra vocês. É isso aí, gente. Na cor que a gente quiser, então é claro que a Cintia está de neon. Mas se você quiser investir num preto, numa cor que vai usar muito mais, não é? É. É que a Cintia tem todas. Então pra elas... Gente, eu tenho as coisas que eu vou... Eu acho que eu vou soltar o pé da roupa dela. É isso aí, gente. Semana que vem é claro que tem mais. Mas entrem no Insta da Cintia, da Kiara Concept. Kiara Concept, na cabeça. E conheçam essa proposta maravilhosa, que é essa marca incrível que a gente tem o maior orgulho de apresentar aqui pra vocês. O prazer é todo meu. E eu desejo pra vocês uma semana iluminada, cheia de luz. Assim como eu. E um beijo no coração de vocês.